Moscou acusou as forças ucranianas de atacarem a rede elétrica que abastece a central nuclear de Chernobyl sob controle russo desde a semana passada. A Companhia Nacional, o Krener, disse ontem que foram os ataques russos que deixaram as instalações sem abastecimento elétrico e indicou que os geradores de emergência a diesel só têm capacidade para funcionar 48 horas. A Agência Internacional de Energia Atómica considera, no entanto, que não há um impacto crítico para a segurança da central, opinião também defendida por outros peritos. Se um reator em funcionamento perde a energia, o núcleo pode começar a sobreaquecer e eventualmente chegar a um ponto em que derrete. Mas estes reatores foram desligados há muito tempo. Por isso, a radiação residual arrefeceu e o calor residual gerado diminuiu pouco a pouco. Ou seja, os reatores já não correm o risco de derreter. Ainda assim, a agência da ONU sublinhou que há uma necessidade urgente de permitir o acesso de inspectores a Chernobyl, depois do organismo ucraniano de regulação nuclear ter indicado ter perdido o acesso aos sistemas de controlo à distância dos dados da central.